Você tem a impressão de que o algoritmo do YouTube não funciona para canais pequenos? Que mesmo tendo CTR e retenção altos, o YouTube não entrega seus vídeos? Vem comigo que eu vou te mostrar como funciona o algoritmo do YouTube e por que é que pode não estar funcionando para o seu canal. Fala galera, eu sou o Diego do canal de Fora.com e se você quer entender mais sobre o YouTube, se inscreve aqui no canal. Antes de falar de algoritmo, eu queria fazer uma pergunta e se você se sentir à vontade, comenta aqui embaixo a resposta. Se o YouTube ganha muito dinheiro com criadores produzindo conteúdo aqui na plataforma, por que é que valeria a pena para ele penalizar canais pequenos e não deixar todos os canais crescerem? Agora, deixando isso de lado, vamos falar um pouquinho de como é que funciona o algoritmo e logo em seguida eu vou responder o por que é que pode não estar funcionando para o seu canal. O algoritmo que a gente está falando aqui, o YouTube vai chamar de Discovery System, ou seja, como se fosse o sistema de descoberta de novos vídeos para os usuários que estão na plataforma. E esse sistema ou esse algoritmo, ele tem três principais tarefas. Ele vai selecionar vídeos que vão aparecer na homepage dos usuários, eles vão ranquear vídeos que aparecem nas buscas, e ele vai selecionar também vídeos sugeridos, quando o usuário já está assistindo um vídeo na plataforma, e ele coloca na lateral ou aqui embaixo, os próximos vídeos para serem assistidos por esse usuário em questão. É um conjunto de fatores que vai afetar cada seleção que o algoritmo faz em relação a cada usuário. E ao longo do tempo, o algoritmo, ou esse sistema de descoberta de vídeos do YouTube, ele passou por mudanças também. Até 2011, o algoritmo se baseava em cliques, e foi nessa época que surgiu o clickbait. A partir de 2012 até 2015, foi o watch time, ou seja, a duração que as pessoas passavam assistindo cada vídeo. Em 2016, o Google lançou a inteligência artificial deles, a rede neural, com o deep learning, e foi a partir daí que eles passaram a entender o comportamento de cada usuário na plataforma para fazer recomendações personalizadas para cada pessoa. E junto com isso, o engajamento do vídeo passou a ser um fator muito importante também. E a partir de 2017, o YouTube começou a recomendar menos aqueles conteúdos que estavam no limite daquelas diretrizes da comunidade. E todo o conteúdo que era mais sensível passou a ser menos recomendado na plataforma. E o objetivo principal desse algoritmo é encontrar vídeos que as pessoas tenham mais tendência de clicar, de assistir e continuar na plataforma. E quais são os parâmetros que alimentam esse algoritmo e que fazem ele tomar as decisões que ele toma? O primeiro fator é a personalização. Então ele vai olhar o histórico de navegação e as suas preferências para aí sim ir atrás do banco de dados de vídeos e escolher candidatos ideais. E o segundo fator é a performance. Ou seja, depois de ir no banco de dados e escolher quais os candidatos ideais para que essa pessoa possa assistir, ele vai verificar as métricas de cada um dos vídeos e vai ranquear, colocar numa ordem que a pessoa tenha mais probabilidade de clicar num deles. E aqui as métricas dos seus vídeos são muito importantes. CTR, a duração da visualização, a retenção, o engajamento, inclusive as pesquisas que o YouTube faz depois que um usuário assiste o seu vídeo. Então tudo isso, todas essas métricas juntas, elas formam uma nota e aí o seu vídeo é ranqueado em relação a todos os outros candidatos que o YouTube achou para que essa pessoa possa assistir. E a terceira coisa que o YouTube chama de fatores externos, ou seja, sazonalidade, a competição com outros canais, a fatia de mercado, o tamanho da audiência que o seu nicho específico pode ter. Então tudo isso pode influenciar na resposta que o algoritmo entrega para aquele usuário em questão. Agora que eu já falei do algoritmo, vamos voltar para aquela pergunta inicial. Por que o meu vídeo não está sendo recomendado se ele tem um alto CTR e uma alta taxa de retenção? A primeira coisa que o algoritmo faz é tentar encontrar candidatos ideais para aquele usuário que está na plataforma. E para ele encontrar esse candidato ideal, ele precisa verificar os metadados dos seus vídeos, ou seja, título, descrição, a transcrição do seu vídeo. Tudo isso é importante para que o algoritmo decida se o seu vídeo é um bom candidato ou não para aquela pessoa. Então dá uma olhada em como estão os metadados dos seus vídeos. Se você é um canal grande e que muita gente já acessa seus vídeos, é mais fácil para o YouTube entender que tipo de pessoa gosta do seu vídeo ou não. Mas quando você é um canal pequeno, você tem que descrever os seus vídeos da melhor forma possível para que o algoritmo consiga entender que esse vídeo é uma boa sugestão para essa pessoa. Se não ficar muito claro que o seu vídeo seria uma boa sugestão para esse usuário específico, o algoritmo provavelmente não vai recomendar o seu vídeo. Lembra aqui que ele está tentando achar candidatos ideais para manter a pessoa na plataforma. Depois do seu vídeo ter sido selecionado, aí sim as suas métricas vão ser importantes. Mas as suas métricas todas juntas. Então o CTR, a duração média da visualização, a retenção, o engajamento, tudo isso junto vai fazer com que o algoritmo ranqueie o seu vídeo mais para cima ou mais para baixo naquele resultado que ele trouxe como possibilidade de vídeo para aquela pessoa. Mas aqui você tem que lembrar que o YouTube pegou candidatos de vários canais. Então as suas métricas aqui, elas vão competir com as métricas de outros canais. Então você pode ter a impressão de que as suas métricas estão ótimas, mas tem que ver como os outros canais estão. Tem canais que podem estar fazendo o melhor trabalho do que você em relação a títulos, descrição, thumbnail e tudo. Então eles são mais selecionados e quando eles são selecionados, eles são ranqueados mais para cima do que o seu vídeo. No nosso Analytics, a gente só tem como olhar as métricas dos nossos vídeos. E aí essas métricas isoladas, elas vão servir para a gente entender como a gente pode melhorar ou para a gente compreender quais conteúdos que a gente produz são melhor consumidos pela nossa audiência. Então o maior CTR vai te indicar que aquele tipo de capa atrai mais o clique das pessoas. Uma maior retenção vai te dizer que esse tipo de assunto ou essa forma de apresentar o assunto deixa as pessoas ligadas por mais tempo. Mas isso não é um indicador de que o seu vídeo necessariamente vai ser escolhido como um candidato ideal para um grande número de pessoas. Mas se você está querendo saber se o algoritmo do YouTube está ou não está trabalhando para recomendar seus vídeos, a forma mais simples que você tem de ver isso é com o número de impressões. O número de impressões é exatamente o número de vezes que o YouTube recomendou o seu vídeo para alguém. Inclusive no Analytics, você tem como ver o número de impressões por origem de tráfego, que vai te dizer o número de vezes que o YouTube mostrou seu vídeo nas pesquisas, recomendação, vídeos sugeridos e tudo mais. Se os seus vídeos estiverem com zero impressão, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, aí sim você provavelmente não vai ter visualizações, não vai ter inscritos, não vai ter nada porque o YouTube realmente não está recomendando. Mas você precisa ter zero impressões dos seus vídeos. Agora, se você está vendo impressões aparecerem nos seus vídeos e as pessoas não estão respondendo, não estão clicando e esse número de impressões está baixo, aí tudo bem, porque o algoritmo vai funcionar exatamente dessa forma. Quanto mais views, quanto mais engajamento, quanto mais retenção, mais impressões você consegue daquele vídeo. Mas se você está tendo impressões dos seus vídeos todo dia, significa sim que o YouTube está recomendando os seus vídeos para as pessoas. Pode ser que a resposta não seja aquela resposta que você espera, mas aí você tem como melhorar a sua capa, o seu título, a forma de chamar atenção para que isso melhore, porque aumentando o número de views, você vai naturalmente aumentar o número de impressões. O YouTube vai trabalhando dessa forma. Quanto mais o seu vídeo vai bem, mais ele recomenda para que vá melhor ainda. Então ele tenta pegar vídeos que estão indo bem e ele vai tentar propulsar ainda mais. E é por isso que a gente tem vídeos que são virais. Agora, se você está querendo aprender mais sobre CTR, retenção, view velocity, engajamento, eu aconselho você a dar uma olhada nessa collab aqui que eu fiz com o Derek da Rush Creator, que a gente fala bem direitinho o que é que você pode fazer para melhorar cada uma dessas métricas e aumentar ainda mais a taxa de crescimento do seu canal. Eu te vejo lá.